Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVG Mall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos aí de reviravolta. Exatamente meus amigos, o técnico que havia divulgado inicialmente o grave problema do PS5 com metal líquido derretido vazando pela placa, veio a público e falou a respeito do tema. E ele basicamente desmentiu em partes aquilo que estava sendo divulgado por youtuber famoso que havia de certa forma divulgado a falha para o mundo inteiro. Vamos falar a respeito disso, pois além dele, outros grandiosos técnicos aqui do Brasil também falaram a respeito do tema e trouxeram algumas informações muito positivas para a comunidade do Playstation 5. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, postando o que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o Youtube não entrega vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, o metal líquido foi basicamente uma revolução por parte da Sony, né? Eu acho que qualquer pessoa que tenha um nível de conhecimento mínimo de PC, software, hardware, perdão, né, software não tem nada a ver com isso de hardware, que já tenha aberto um notebook, já tenha trocado uma pasta térmica, já tenha conhecido um pouco a abertura de consoles de modelos mais novos, conhece e sabe como é feita essa dissipação de calor, né? A gente teve durante anos e anos, basicamente, a APU, no caso de consoles e CPU, besuntada ali com um pouquinho de pasta térmica, algumas de qualidade muito boas, outras de qualidade muito ruins, e algumas até mesmo com pasta de dente, eu já vi isso, viu? Eu já vi isso. E essa pasta térmica, ela tem como fundamento, né, fazer basicamente a condução. Ela conduz o calor de uma peça para outra para dissipar esse calor posteriormente através desse dissipador. E a Playstation, ela revolucionou. Ela trouxe o metal líquido que conseguiria fazer isso de forma muito superior à pasta térmica. Mas é claro, como toda tecnologia nova, traz suas desconfianças. E basicamente, meus amigos, o motivo dessa desconfiança começou com o perfil Ululu, que para quem não sabe, é um técnico de consoles, né, muito conhecido na França, um cara que saca muito do assunto. E eles utilizaram basicamente dos relatos do Ululu para comentar e trazer toda essa abominação que foram essas notícias dizendo que PES e 5 em pé vai derreter e vai queimar. E agora, como a gente sabe, ele trouxe algumas informações e até criticou o vídeo do youtuber famoso, que foi quem fez esse caso tomar a maior proporção, The Coder, falando sobre esse problema do design. Basicamente, meus amigos, o Ululu fala assim, ó. Na imagem abaixo, rolou o mundo e virou pauta em diversos sites. Estou postando a imagem aí para vocês. A gente teve, né, de acordo com relatos, o metal líquido do resfriamento do console vazando e danificando a APU e outros componentes. Ele citou justamente que houve um mal entendido e a confusão ocorreu por conta do uso do termo não abertos no vídeo original do youtuber The Coder. Segundo ele cita ali, o entendimento errado crítico da parte do The Coder, ele cita que o problema do metal líquido, né, que o The Coder havia dito que o problema do metal líquido acontecia em caixas não abertas do console, mas o que ele quis dizer foi consoles não abertos, literalmente, por outros técnicos ou autorizadas além dele. Apesar disso, ele reforça, claro, que existe um problema, mas que não é comum dessa forma, conforme o The Coder disse. Como assim? Basicamente ele está dizendo, olha, eu tenho uma autorizada. O meu trabalho, ele é consertar consoles estragados. É claro que vai cair algumas unidades de PS5 com vazamento do metal líquido, mas vai cair também outras várias unidades, talvez o mesmo número, com problema na ventoinha. Vai cair ainda outras unidades com problema na fonte. Vai cair outras unidades que queimou por problema ali de queda de energia. Vai cair várias e várias unidades por causa de problema do SSD, porque pode ser que caia a energia, caia um raio, esse SSD venha com corromper. Então, segundo o próprio LULU, o aparelho, ele tem tantas chances de sofrer esse problema do metal líquido quanto ele tem chance de sofrer qualquer outro problema. Desde problema do SSD, desde problema na ventoinha, desde problema na fonte, desde problemas causados por alguma queda de energia. Então, basicamente, ele está dizendo que é muito menos alarmante do que o decoder fez questão de fazer parecer que sim, em uma assistência você vai encontrar esse problema, mas talvez você vá em um fórum e você não encontre ninguém, você não encontra ninguém que tenha esse problema, que tenha sofrido de vazamento de metal líquido. Por quê? Simples. Pelo fato de a assistência técnica é o local propício para tu encontrar problemas nos consoles. É tipo tu falar, ah, tu acredita que eu vi 500 políticos ontem? Onde? Lá na Câmara dos Deputados. Nossa, não estou acreditando. Tu acredita que eu vi 3 cantores ontem? Ah, aonde? Lá no show do Zazete Camargo e Luciano. Tinha o Zazete Camargo e Luciano, o Zazete Camargo e o Luciano e tinha ainda o filho deles, o Manuel Camargo, que nem se chama o Manuel mesmo. Entende o que eu estou dizendo? Então, quando ele pega e fala, nossa, mas tem muito PS5 estragado. Onde? Na assistência técnica. É claro, lá é o lugar que tu vai encontrar PS5 estragado. Agora, se tu for em comunidade de videogames e jogar lá um problema específico, talvez tu não encontre nenhuma pessoa que tenha o mesmo problema que tu. Por quê? Porque ali é um lugar onde as pessoas estão falando de jogos e não necessariamente estão falando sobre problemas. Em grupos de técnicos, é claro que terão vários problemas saindo relatados e inclusive, talvez, algumas unidades com metal líquido. Então, meus amigos, resumo da ópera, né? Erro de entendimento do decoder ou talvez sensacionalismo. Eu andei analisando o vídeo do próprio Leleco lá da TAG, né? O cara, ele manja muito. Conforme é citado, caras, você pode ter algum problema. Isso daí não é impossível. Tu pode, sim, ser o felizato que o seu console venha a ter algum problema relacionado a vazamento de metal líquido. O próprio BGA também mostrou algumas imagens lá e citou que existem chances, chances, né? De isso acontecer. Mas existem chances enormes disso nunca acontecer. Exemplo, eu tô com o PS5 aqui há mais de dois anos, né? Atualmente. O meu PS5, ele é do primeiro dia do lançamento e ele sempre ficou ali, ó, na horizontal. Não, na vertical, né? Acho que seria aqui vertical. Ele sempre ficou na vertical. Sempre ficou em pé. E o meu outro PS5, ele tá na horizontal, simplesmente porque eu não tenho espaço pra deixar ele na vertical lá embaixo, porque eu acho muito mais bonito. O PS5, basicamente, ele foi projetado, projetado para ficar na posição que tu quiser que ele fique. Simples assim. Então, aqueles que estavam com muito medo, estavam chorando, já estavam aí quase ligando pra Sony, falando, ô, Sony, pelo amor de Deus, mano. Tá tudo estragado, mano. Tá fudendo meu PS5. O outro já tava ligando ali, falando, ô, Rassoni, eu sou do clube dos minigameiros, mano. Puta foda de sacanagem, velho. Tava ali em casa, mano. E o PS5, ele tá normal, sabe? Mas me avisaram que se deixar ele na vertical, ele vai vazar metal líquido. Então, tipo assim, não passem esse medo. Mas, caso vocês se sintam mais confortáveis, deitem o seu console. Se tu tem espaço, deite o seu console. Que aí tu se livra desse tema. Mesmo o cara que teria sido o divulgador dessa notícia, falando que não é bem assim, se tu achar melhor, deixa o seu console deitado, que aí tu não esquenta a sua cabeça. Lembrando, é claro, que deitado também, ele pode ter diversos e diversos erros dentro dele, porque a gente tá falando de hardware. E hardware tem tendência a estragar em algum momento. Seja hoje, ou seja daqui a 10 anos. Tá ok? Bom, amigos, comentem aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou do Dog Gang, aquele abraço e... Fui!